Olá, você escolheu o EXP? E eu, Cláudia Filmi, estou aqui para a gente fazer essa questão de linguagens, bem rapidinho, porque a questão, olha, é prática. O componente da aptidão física destacado no texto é, e aí você já pode ver, que se tem aqui componente, tem cinco componentes, equilíbrio, flexibilidade, agilidade, força e velocidade, o que é que você vai fazer? Bom, você vai já sabendo que a pessoa aí está trabalhando com equilíbrio, né? Está trabalhando com flexibilidade, vou tentar aqui, né? Está trabalhando com agilidade, fazer assim, está trabalhando com força, força é fácil, né? Está trabalhando com força, outra está trabalhando com velocidade. E aí a gente sabe que, faz de conta aqui, são cinco, cinco elementos e você vai pegar um desses para cá, só isso. A aptidão física, em termos gerais, pode ser definida como a capacidade que o indivíduo possui para realizar atividades físicas, não está aqui. Ter uma boa amplitude, amplitude nos movimentos das diversas partes corporais, é um dos componentes da aptidão física relacionada à saúde, pois permite maior disposição para atividades da vida diária, como por exemplo, maior facilidade para alcançar os próprios pés. Olha só, amplitude, alcançar os próprios pés, flexibilidade, não vou nem dizer assim, vamos desenhar, porque a gente já tinha desenhado, né? É isso, olha, amplitude não é equilíbrio, não é agilidade, não é força, nem é velocidade. Amplitude é você conseguir fazer um ângulo maior aqui, né? Você está aqui num ângulo reto e aí você consegue fazer um ângulo de 45 graus, né? Como é que você consegue uma amplitude maior em relação a ângulos? É isso, fácil, né? Simples e você já sabe, educação física dentro de linguagens, o viés é esse. Estou aqui por você, é XP.